Parábola do Leão Houve uma vez um leão poderoso e imponente que era conhecido por todos os animais da floresta como o rei da selva. Ele era tão forte e temido que todos os outros animais evitavam cruzar seu caminho. Um dia, um pequeno camundongo acidentalmente tropeçou no leão enquanto ele estava tirando uma soneca sob a sombra de uma árvore. O leão acordou furioso e imediatamente tentou atacar o camundongo. Mas o camundongo implorou para ser poupado e prometeu que um dia iria retribuir o favor. O leão riu da ideia de um pequeno camundongo sendo capaz de ajudá-lo em algo, mas decidiu deixá-lo ir algum tempo depois, o leão ficou preso em uma amadilha colocada pelos caçadores. Ele lutou com todas as suas forças, mas não conseguiu se libertar. Foi então que o camundongo apareceu. Ele presenciou a situação do leão, e lembrando da promessa que havia feito, começou a roer as cordas da amadilha com seus dentes transparentes. Depois de um tempo, o camundongo conseguiu libertar o leão. O leão, surpreso com a ajuda do pequeno camundongo, percebe que não deveria subestimar ninguém, independentemente do tamanho ou aparência. A partir desse dia, ele começou a tratar todos os animais com mais respeito e consideração. Moral da história, não subestime ninguém. Todos têm algo a oferecer e podem surpreender você de maneiras que nunca imaginou.